E ele tem músicas maravilhosas, um dos grandes compositores amigo meu E a gente funciona junto... Na verdade a música é mais dele que mim Mas é um prazer ter ela no disco e ter ele nesse palco também Xandéle! 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 Na, 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 na Com você por perto, tudo, tudo tá mais certo Senhoras e senhores, uma salva de palmas Chandelle Senhoras e senhores Obrigado.